Atualmente, o Corinthians tem três posições disponíveis para inscrição de novos jogadores para o Campeonato Paulista. A data final para registro de atletas para a competição estadual é 5 de fevereiro. Essas vagas estão reservadas para possíveis reforços do elenco. Nenhuma negociação está em andamento no momento, mas a diretoria está acompanhando o mercado. O principal jogador em discussão é Matheus Pereira, meio-campista do Al-Ilau, da Arábia Saudita, que está buscando a rescisão de seu contrato devido a salários atrasados na justiça. Atualmente, o Corinthians está monitorando a situação do meio-campista Matheus Pereira, mas até o momento não houve qualquer ação concreta para sua contratação. O jogador não tem representantes, somente um advogado, e até agora a direção corintiana só entrou em contato com pessoas próximas a ele e percebeu o interesse de Matheus em voltar ao Brasil jogando pelo timão. É comum que o Corinthians faça propostas somente quando o jogador estiver livre no mercado, essa é uma estratégia adotada pela diretoria desde o início da gestão. Assim como foi feito com Roger Guedes em 2021, quando o atacante primeiro buscou a rescisão de seu contrato com o Shandon, da China, e depois acertou com o Corinthians. No caso de Matheus Pereira, a direção do Corinthians está sendo cautelosa devido ao fato dele estar buscando a rescisão de seu contrato com o Al-Ilau. Além disso, eles sabem que se ele conseguir se desligar do time árabe, é provável que outros clubes brasileiros, como Botafogo, Cruzeiro e Palmeiras, também façam propostas, possivelmente mais vantajosas financeiramente. Por isso, a direção corintiana está acompanhando de perto a situação do meio campista, junto com outros clubes interessados. O Corinthians tem interesse em Michael, atacante do Al-Ilau, há algum tempo. Já houve conversas entre o clube alvinegro e os representantes do jogador, mas as tratativas não avançaram devido ao clube árabe não disponibilizar o jogador por empréstimo e o valor para a compra ser considerado alto para os padrões brasileiros. Recentemente, o Grêmio também tentou adquirir o atleta, mas sem sucesso. Além disso, a direção do Corinthians está avaliando outros jogadores para reforçar o elenco e fechar a lista do Campeonato Paulista. Diariamente, vários nomes são oferecidos à equipe, mas a maioria não é considerada. No entanto, alguns jogadores estão sendo observados como alternativas para o time. Olá! Se você gostou do conteúdo que viu aqui e deseja ver mais, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube. Lá, postamos vídeos regulares com dicas, tutoriais e informações valiosas sobre diversos assuntos. Não perca a oportunidade de ficar por dentro das últimas novidades e aprimorar seus conhecimentos. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Agradecemos sua atenção e esperamos vê-lo em nosso canal. E aí